Música Manuel Luiz Goncha ficou sozinho na apresentação do Você na TV, depois de Cristina Ferreira decidir não renovar o contrato com o canal. A TV está à procura de uma alternativa antiga apresentadora e segundo a Pro a revista Sexta, Goncha terá proposto à administração um novo colega para o programa das manhãs, o marido, Coria Oliveira. Ele sabe que dificilmente encontrará uma mulher que esteja à altura dela, em termos de carisma e talento. Claro que há boas apresentadoras na TV, e ele tem essa noção, mas substituir uma pessoa como a Cristina é muito difícil, por isso, esta era uma boa alternativa para surpreender o público. As pessoas em ter curiosidade em ver como eles funcionam juntos, profissionalmente, conta uma fonte do canal de Kibu e de baixo a mesma publicação. Ele ama disso, ele sabe que não é fácil encontrar alguém com quem tem empatia, e isso é fundamental para o sucesso do programa. Por isso, propôs a direção ter o Guinho ao lado dele, acrescenta a mesma fonte, e lembrando o sucesso que os dois fizeram quando foram ao Atar de Éçoa no Natal, foram aquela rubrica em que uma pessoa tem de cozinhar, porque tinham lançado um livro de receitas recentemente, e correu super bem. Eles transmitiram muita alegria e muita cumplicidade e a reação do público foi ótima, por isso, o Bolsa acha que isso é um bom indicador e que uma dupla dos dois nas manhãs podia mesmo resultar. Até porque seria mesmo algo inédito. Um casal a apresentar um programa. O casal terá já reunido com Bruno Santos, diretor de programas da TV, segundo a curou a revista Sexta. O Bruno agarou a ideia, pela originalidade e lousadia, mas a parte financeira está a ser um obstáculo. O Bruno pediu muito dinheiro para fazer isso, cerca de 10 mil euros por mês, e a administração acha muito, tendo um .